Vamos falar de fiscalização nas nossas rodovias? Preste atenção, até o dia 1º de março, a fiscalização vai ficar mais rigorosa nas estradas federais que cortam o nosso estado. As festas de fim de ano e o período de férias movimentam, né? Deixam as rodovias mais movimentadas e aumentam muito os riscos de acidentes. Por essa razão, a Polícia Rodoviária Federal está realizando a Operação Rodovida. Fiscalização intensa ao longo do feriado na BR-470. Esse motorista foi flagrado ultrapassando em local proibido. Em cerca de 15 minutos de operação, foram pelo menos 10 ultrapassagens perigosas. Todos os condutores foram autuados com 7 pontos na carteira e multa de mais de R$ 1.500. A ultrapassagem em local proibido é ainda a maior causa de acidentes com morte nas estradas federais. As pessoas, infelizmente, com aquela falsa sensação de impunidade, foi só uma ultrapassagem, não causou nenhum dano, elas continuam fazendo. E a gente continua fiscalizando pra tentar demovê-las dessa ideia. Mais do que a fiscalização, dói muito mais no bolso você ter que indenizar uma família que você causou um acidente, uma colisão frontal, do que uma infração de trânsito. Nesse outro veículo, o motorista foi flagrado dirigindo embriagado. O pré-teste acusou 0,27 miligramas de álcool por litro de sangue. Ele se recusou a fazer o teste de alcoolemia, o que não inviabiliza o procedimento da PRF. Bebeu? Não dirija. Vai beber? Passa a direção pra outra pessoa. Independente do valor da multa, independente de ficar um ano sem poder dirigir. E o mais importante de tudo isso é a gente garantir que as pessoas saiam do ponto A e cheguem ao ponto B. Porque você bebeu, mas você pode não acontecer nada contigo, mas você causar uma lesão, uma morte numa outra pessoa. E aí é gravíssimo isso. A fiscalização desse feriado de Natal seguiu o calendário nacional da Operação Rodovida. Durante esses dias, o foco eram as ultrapassagens proibidas. Entretanto, a PRF acaba fiscalizando outras infrações cometidas pelos motoristas. É uma operação que visa aumentar o número de fiscalizações, além do que nós já fazemos no decorrer do ano, através de cinco pilares. Que é a fiscalização de ultrapassagem local proibido, o combate ao uso de álcool e direção, o uso do equipamento de segurança, cinto de segurança, cadeirinha, a fiscalização das motocicletas e a fiscalização do excesso de velocidade que está retornando agora. A assessoria de imprensa da PRF informou que os agentes vão retomar a fiscalização com radares móveis. Todas as unidades operacionais que tiverem o equipamento eletrônico já podem voltar a operar. Aqui na 470, essa fiscalização será intensificada ao longo dos próximos dias. A PRF está cumprindo a determinação judicial de retomar esse tipo de fiscalização que estava suspensa desde agosto, quando o presidente Jair Bolsonaro assinou portaria suspendendo o uso dos radares nas BRs brasileiras. Com a chegada da festa da virada, o movimento deve aumentar nas estradas catarinenses. Cautela e paciência estão entre as recomendações da Polícia Rodoviária Federal. Começa na sua preparação de saída, fazer a revisão do veículo, tomar os devidos cuidados com o seu veículo, para você, primeiro, não ficar na mão, para a sua família no meio do nada, de noite, às vezes. E, segundo, porque pode causar um acidente, um pneu descalibrado, um freio que está com problema, ou seja, tem que fazer revisão, tem que fazer todas as checagens antes de sair para viajar. Segundo ponto, cumprir a legislação de trânsito. Isso é importantíssimo. Então, não transporte pessoas em excesso, usem todos os cintos de segurança, só ultrapasse o local permitido, dirige sempre com as duas mãos ao volante, indique a sua manobra com a seta, ande com o farol aceso de dia e à noite também, né? E a dica mais importante, tenha paciência, planeje a sua viagem. Se você vai sair, você sabe que tem um trânsito, porque hoje em dia a nossa frota é enorme, planeje com calma, saia mais cedo, não tem horário para chegar, curta a sua viagem com a sua família, faça as paradas programadas para descansar, para esticar a perna, para ir ao banheiro, você vai ter uma viagem mais tranquila, mais calma e a certeza de chegar bem.